Você que se assenta na presença do Deus Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, diga assim, Deus, Tu és o meu refúgio. Confio em Ti e estou seguro. Isso mesmo. Ele protege você das armadilhas e o defende de perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo. Atrás deles, você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada, nem de assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que interrompe ao meio-dia. Ainda que outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, Você não sofrerá nenhum arranhão. Você será protegido e, de longe, verá os ímpios serem punidos. Sim, porque o Eterno é seu refúgio. O Deus Altíssimo, seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você. A iniquidade não passará da porta. Ele ordenou a seus anjos que o guardem para onde quer que você vá. Se tropeçar, eles o segurarão. O trabalho deles é evitar que você caia. Você caminhará tranquilo entre leões e cobras. Pisará neles e nada acontecerá. Se você se apegar a mim, para salvar a vida, diz o Eterno. Tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com uma vida longa. E a você mostrarei a minha salvação. E a você mostrarei a minha salvação. Legenda Adriana Zanotto